Obrigada Lu, agora a gente fala de um assassinato de uma mulher e o motivo, infelizmente, é muito banal, pode acontecer com qualquer um, porque foi uma discussão por causa de som alto, inacreditável, né? Isso foi em Colatina, o Matheus Souza tem uns detalhes pra gente, vai entrar ao vivo com as informações, né Matheus? Já foi identificada vítima, né? E como que aconteceu essa confusão? E aí Isa, tô de volta, pois é, esse crime ocorreu por um motivo muito banal, uma discussão por causa de som alto, a vítima dessa situação foi a Lindelene Pereira dos Santos, de 40 anos, ela foi assassinada a tiros no bairro São Marcos, lá em Colatina, no noroeste do estado, na noite de ontem, e como é que essa situação aconteceu? Ela tava ouvindo música dentro de casa, na varanda, quando um vizinho dela teria pedido pra ela ir abaixar o volume, e o curioso disso tudo é que ela realmente abaixou, ela resolveu abaixar o volume, só que o vizinho não se satisfez por isso, ele não ficou satisfeito, ele retornou pra casa dele, teria tentado entrar na varanda da casa dela, agredir ela, Depois, quando ele retornou, ele chegou a puxar fios de energia, deixou a Lindelene sem energia dentro de casa, e depois que ele voltou pra dentro de casa, na casa dele, ele foi até o terraço e ainda jogou pedras contra a casa dela, de acordo com a polícia militar, chegou a quebrar uma máquina de lavar roupas, um tanquinho que ela tinha, e aí que é a situação, a Lindelene, ela acionou a polícia, ligou pro 190, e nesse intervalo, enquanto uma viatura da polícia estava indo até a casa dela, Ela tentou mexer nos fios de energia e religar a energia da casa, só que aí esse homem, o vizinho dela, foi lá e assassinou ela com diversos disparos de armas de fogo, quando a viatura chegou até a casa dele, a esposa contou que ele teria pegado uma moto e fugido, a polícia fez buscas pela região, inclusive na casa de parentes, mas esse homem não foi encontrado, de acordo com a polícia, Pois é, na verdade ele não foi encontrado, e quem tiver mais informações, pode ligar pra polícia, fazer denúncias através do 181, Isabela Tá jóia, Matheus, muito obrigada, infelizmente, é muito triste a gente ver esse tipo de discussão por causa de som alto, né, não precisa chegar a esse ponto, aciona a prefeitura, que vai lá mandar um fiscal, entra num acordo, às vezes também nem precisa, né, acionar a prefeitura, acionar a polícia, né, quando é por conta de som alto, né, infelizmente uma morte, sem nenhum sentido, né, obrigada, viu Matheus, pelas suas informações.